Olá, o programa Essência da Família chegando mais uma vez até você, nesse mês de junho, mês onde o amor está no ar, para vivermos bem os nossos relacionamentos afetivos, não é isso? Vivendo o amor, o respeito, o companheirismo e quem está aqui para nos dar dica dessa boa vivência do amor, né? Dos relacionamentos que são desafiadores a cada dia, né? Hoje em dia, então, né, Vera? É uma luta, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada por estar aqui, é um prazer. E se eu puder contribuir com alguma coisa? É isso mesmo, nós vamos tentar ajudar você que está do outro lado e tem perguntas para nós. Sabendo que é tanta coisa, a vida hoje é tão múltipla e nós precisamos valorizar aquela pessoa que está do nosso lado. Vamos à pergunta do dia de hoje? Quais são os valores e virtudes que nós podemos melhorar para ter sucesso nas nossas relações? Boa pergunta, né? Porque é tanta... não é fácil e é uma construção, né? Todo relacionamento, ele não se faz sozinho. Acho que, na verdade, é isso que está por trás, né? O relacionamento, né? É uma criação nossa. Nós criamos essa ideia da relação, né? Então, um casal que se propõe a viver juntos vai iniciar, certamente, essa relação movida por uma grande paixão, que é o primeiro momento, né? Olhar o outro e enxergar nesse outro alguém que a mim interessa. Só que a construção da relação, ela é contínua. O amor, ele, apesar de não falhar, ele se transforma. Ao longo do tempo, os casais que permanecem casados vão apresentar características muito particulares e comuns entre si. Ou seja, amar uma pessoa significa admirar essa pessoa, admirar o que ela faz, ter o respeito por essa pessoa. Algumas coisas jamais podem ser ditas entre um casal, porque a palavra lançada é como a flecha. É sempre essencial que esse casal busque olhar o outro como aquele a quem eu amo e com quem eu vou construir uma vida juntos, né? Com filhos ou sem filhos, infinito enquanto dure, né? As relações hoje, elas estão bastante móveis, diríamos assim. Mas um casamento que permaneça, que tenha uma certa... Que tenha uma durabilidade, ele vai certamente necessitar desse respeito e dessa admiração. Olhar o outro, mesmo velhinho, enrugadinho, mais feinho, né? Mais gordinho, porque nós temos uma sociedade aí muito exigente hoje. E olhar esse outro e dizer, como essa pessoa é importante na minha vida? O que nós fizemos juntos até agora? O que nós vamos continuar fazendo? Isso não importa se tem um mês, se ainda são jovens, se tem um ano, 50 dias. O importante é que os relacionamentos não esqueçam de serem cultivados pelas pessoas com o olhar pelo outro. O silêncio. Muitas vezes o silêncio fala mais do que as palavras. E respeitar é isso. É você olhar o outro e tentar entender o que ele está precisando naquele momento. Nem sempre a gente acerta. Mas, de uma certa forma, é possível pensar que existe, sim, um tempo de amadurecimento das relações e que esse tempo é perene, é constante, não vai acabar. Muitas vezes os jovens perguntam, né? Como é que um casamento se dá, como é que um casal está muito tempo casado, nossa, quanto tempo. Não existe uma receita, mas existem possibilidades. Você olhar o outro, você ser presente, né? Aquelas palavras que são ditas no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, isso é verdadeiro demais. Porque isso são vicissitudes da vida, né? Você vai ter alegrias, você vai ter tristezas, você vai ter as enfermidades, né? Sempre, sempre, né? Então, a dois, enfrentar isso, muitas vezes, se torna menos doloroso, né? Nunca é fácil, mas é menos doloroso. Nós vamos agora para a dica do dia de hoje. A dica que eu quero deixar para você no dia de hoje, ficou forte para mim, não sei se também tocou em você, é a palavra. A palavra, ela precisa ser bem usada, bem vivenciada dentro dos nossos relacionamentos. Porque a palavra, né? Ela tem muito poder. O poder de levantar, de construir, mas também o poder fazer declinar, de matar, dia após dia, uma relação. Então, vamos usar bem a nossa palavra e encher também a nossa casa do perdão, da possibilidade do recomeço sempre. Deus abençoe você, Deus abençoe a vida da Vera Estorco, que com tanto carinho esteve aqui conosco hoje. Eu agradeço e retribuo todas as bênçãos. Deus abençoe você e até o próximo programa. Deus abençoe você e até o próximo programa.